Fala galera, vocês estão ligados no RPG Ever e hoje trazendo um vídeo mostrando o que eu consegui nesse evento de Double XP e também a promoção que teve de 80% nos Characters Slots, cada slot que você comprava ali na verdade você ganhava 2, quando você compra no Characters Slot vem 2 e eu consegui aproveitar bem, cheguei ao máximo de personagens, vocês podem ver ali embaixo tá 50 de 50 e não só isso eu consegui o pai, praticamente todos os slots aí tem personagens level 11, está faltando só um aqui o Cleric, e pra que tanto personagem assim? Pra quem não sabe tem as rezas, eu vou deixar outra vez aí na descrição, no último vídeo eu também deixei o vídeo que eu explico sobre as rezas e funciona assim ó, tem vários personagens né, esses aqui são os mais antigos né, isso aqui faz um pouquinho de tempo que eu criei esses dois, mas é assim ó, você só vai entrar no personagem, tudo bem que demora um pouquinho um load né, mas isso é o de menos, e só vai entrar uma vez por dia, até daria pra você entrar mais uma vez por dia pra rezar, só que é só a última reza que vai dar essa moeda né, que se eu não me engano é Celestial Coin que o máximo aí é 14, e você juntando 11, aí se você rezar uma vez por dia né, você vai conseguir é, a cada 11 dias você vai conseguir comprar uma, um baúzinho né, que vinha com a Centeward é só entrar aqui, rezar, como eu já tenho VIP, eu não preciso estar em uma fogueira né, ou ali onde faz as rezas e aqui eu já vou, já ganhei ó, a moeda ó, aqui é Celestial Coin, o máximo é 14, mas a cada 11 dias tem como você comprar esse aqui né, ó e aqui na aba Celestial, o Synergy, e é um desses três baús, os três aqui ó, o Coffert of Celestial Artifact Equipment, Coffert of Celestial Enchantments e Coffert of Celestial Artifacts é, os três né, pode vir com a Centeward e é pra isso, agora imagina só, 50 personagens a cada 11 dias eu posso aí, é, conseguir né, comprar 11 desses baús e na verdade eu vou juntar né, porque eu tô pensando aí, fazer uns vídeos abrindo esses baús pra ver quantas com a Centeward vem, ou seja, eu vou esperar aí um mês com o mês dá pra conseguir aí mais ou menos umas 150 quando eu juntar 150, é, eu vou abrir e elas vem balde a caute né, tem como passar pra outro personagem deixa eu ver aqui se mostra aqui em Zopicamp, olha lá, a caute, tem como você passar pra outro personagem é só, isso demora até um pouquinho né, pra fazer a reza aí em todos os personagens, mas vale a pena porque se for comparar aí com outros jeitos né, de farm mas eu tô bastante contente que eu consegui os 50 personagens essa promoção eu achei assim, incrível que é 80% com, assim, que era 500 né, o preço normal e com 500 você comprava 5, ou seja, você comprava na verdade 10 era 10, era 10 slots que vinha, você comprar 5 né, 2 cada um ok, pronto, deixa eu ver se já dá pra, não a primeira que ontem eu peguei uma caixinha aqui né, um baú fora que eu vou poder pegar também essa Dragon Hard né, a bag do, pack do Dragon Bard em todos é, o legal é isso também né, que vai ter bastante espaço aí pra guardar também alguns itens né, que seja balde a caute então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo eu acho que ainda, é, ainda tem aí 3 horas né, umas praticamente 4 horas pra acabar o evento, mas até eu upar o vídeo né, vai dar aí umas 3 horas mais ou menos já vai estar umas 3 horas, e ainda tá aqui, é, eu acho que acaba hoje viu, esse, a promoção e também tem outros itens aqui né, só que esses aqui só tá 20% só o Characters Lodge que tá 80% então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí pra não perder os próximos vídeos eu vou ficando por aqui, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo Falou! Falou! Falou!